Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Berk News, o seu boletim diário de notícias. E Bolsonaro parece mesmo ter batido uma tela sobre o novo nome da PGR. Pelo menos, é o que afirma a revista Veja. De acordo com o veículo, emissários do Planalto avisaram os dois principais cotados para o cargo de que o escolhido é o subprocurador do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Simões Soares. O anúncio oficial deve ocorrer até amanhã. A escolha, de acordo com a revista, tem relação com o primeiro filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, e o advogado Federico Assef. Outra mudança que deve ser anunciada ainda essa semana é a medida provisória que transfere o COAF para o Banco Central. A informação foi confirmada por Jorge Oliveira, que é ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Com isso, o atual presidente do órgão, Roberto Leonel, terá que sair do cargo. Ele atuou na Receita Federal do Paraná e era o nome de confiança do atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, que o levou para Brasília. Eu sou o Diego Rosa e este foi mais um Berk News.